Brau tá na cal, Brau tá na cal Ô mano, cê deu vacilo, parça, não tem como Seus amigos, não cola comigo, cês são os falidos Não chama de amigo, cês deram vacilo, não chama de amigo Chamei o Brau pra essa cal que ele vai te falar O quanto cê vacilou, o quanto você vacilou Brau tá na cal, Brau tá na cal, tem duas putas pulando no pau Brau tá na cal, Brau tá na cal, tem duas putas pulando no pau Falsos amigos, não cola comigo, cês são os falidos Não fala comigo, não chama de amigo Cês deram vacilo com o Nelk, agora eu vou cobrar Mano, essa vida, um tinta vai me matar Antes, cê quis me usar, só quis me usar Isso aqui não vai dar, porque eu sou um trap-star Saíram da mob, criaram outra, não chamaram o Brau Deram vacilo comigo com o Brau Deram vacilo comigo com o Brau Depois de trair, ainda quer gravar com o meu Nelk passa, sai dessa Ei! Falsos amigo, não cola comigo, cês são os falidos Não mexe com o Nelk, cê fica fudido Quando eu te pegar Claro que eu vou te curar Pronto pra matar Mano, eu sempre vou lutar Só que se eu copiar O Nelk te pega Ei! Brau tá na cal, Brau tá na cal Tem duas putas pulando no pau Brau tá na cal, Brau tá na cal Tem duas putas pulando no pau Falsos amigo, não cola comigo, cês são os falidos Cês deram vacilo Falsos amigo, não cola comigo, cês são os falidos Cês deram vacilo Comigo com o Brau, cês quer vacilar Só que eu tava no estúdio, mano, pronto pra gravar Cês quiseram me excluir Cês quiseram me mutar Mas ainda assim eu vim aqui pra te cobrar Ei!